Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje vou fazer aqui um bolo e depois eu vou rechear esse bolo e vou treinar aqui o confeitar esse bolo. Então aqui na batedeira estou usando seis ovos, uma xícara e meia de açúcar e vou colocar para bater esses ingredientes até misturar bem e ficar bem cremosa assim a gema com açúcar, o ovo com açúcar. Bom pessoal, aqui eu bati até ficar bem cremosa, dobrando de volume e agora eu vou adicionar aqui uma xícara de água quente, que é importante aqui na hora de fazer esse bolo, esse aqui é um bolo pão de ló, aqui eu estou colocando água quente, aí vou deixar bater um pouquinho e aí eu vou desligar a batedeira para me adicionar a farinha de trigo e depois já posso colocar o fermento também. Esse processo que é importante bater no fuê, mas gente, eu acabei batendo na batedeira mesmo, só que no fuê ele conserva mais o ar que tem aqui nessa gema com açúcar, conserva mais aquele ar que ela formou ali, mas eu acabei batendo na batedeira, mas se você for fazer, é bom que faça no fuê bem delicadamente para não perder o ar. Então pessoal, aqui eu já bati, já coloquei na forma, já acei o bolo, agora eu vou fatiar ele aqui para a gente fazer o recheio, eu tenho esse aro aqui, o que é de cortar bolo e aqui a gente pode medir a altura que quer os cortes. Então, eu vou cortar três fatinhas. E aí 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 Se inscreva. 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 Tá? Vou colocar dois, ó, porque a beirada aqui tem que sobrar pra depois eu tampar o bolo. Então, vou colocar dois plásticos. Vou abrir o outro. Gente, é só pegar aqui, ó, na costurinha dele, desse lado aqui a costura, e abrir. Ó, me abre bem facinho, ó. Abre o fundo aqui também, ó. Tirar uma fitinha aqui. A gente vai colocar isso aqui, ó. Assim. Lá. gente como esse bolo vai ser um bolo que eu vou colocar eu vou colocar o fundo aqui vai ficar para cima quando eu virar assim no prato né então eu vou escolher a parte mais bonita que vai ser aquela parte do fundo né a nossa massa eu cortei uma mais fina porque o bolo ele é mais fino né então essa parte aqui que vai ser a parte que vai ficar para cima na hora de eu confeitar um bolo E aí E aí E aí bom então essa que vai ficar no fundo da forma e vamos colocar aqui aqui né jeito é bonitinho e aí 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 a gente agora aqui eu vou dar uma caldinha para a gente colocar o recheio eu vou molhar com água mas você pode fazer aí uma caldinha uma caldinha de água com açúcar uma caldinha de leite condensado com água tá eu vou fazer assim a onça o caracolzinho e agora vou usar o recheio esse recheio que eu vou usar aqui é o recheio de creme belga com chocolate que eu fiz ó ele tava na geladeira e ele fica assim ó mais cremosinho tá eu vou dividir aqui e vou dar uma misturada da gente colocar ali gente creme aqui é maravilhoso eu fiz de chocolate porque o bolo é branco e vamos curar ele que tem que ficar voltar a ter uma cidade aqui que ele ali ele fica meio durinho né e uma vez só dá uma mexida assim pronto agora vamos colocar aqui e vamos espalhar esse creme e vamos encostar bem gente ele no plástico que na hora que tirar o plástico ele vai ficar bem bonito por fora daí gente aqui em cima agora eu vou colocar um pouco de chantilly aqui ó e assim nosso recheio vai ficar mais saboroso e aí a gente vai bater um pouco de chantilly aqui na minha batedeira e a gente colocar lá no meio aqui ó e aí aqui ó e aí já bati o chantilly vamos ver a textura dele para colocar no recheio vamos deixar ele mais firme bom eu gosto de deixar ele nesse ponto aqui ó para colocar no meio do pão porque daí ele não fica derretendo né não fica bem firme bom gente esse bolo aqui é o tipo bolo é muito pressado né eu não vou colocar muito peso não esse aqui eu vou só colocar um pouco na geladeira Oi gente feito isso eu coloquei o creme belga coloquei o chantilly que eu acho que fica bem legal assim colocando chantilly então agora eu vou colocar outra parte o nosso bolo essa aqui é a parte com mais fina só vai ficar no meio e aí dá uma apertadinha aqui pra centralizar o recheio vou dar uma molhadinha e agora vamos colocar mais um pouco do nosso recheio pronto pronto já coloquei o recheio agora vamos colocar mais um pouco aqui do chantilly eu vou colocar mais um pouco do nosso recheio vou colocar mais um pouco do nosso recheio 1 2 1 Vamos lá. Gente, aqui já tá mais uma camada, né? Agora eu vou colocar outra. Agora eu vou virar essa daqui pra cima, né? E essa daqui vai ser o fundo. Então, eu vou colocar assim pra ele ficar retinho quando virar no prato. Então, eu vou colocar assim. Vou dar uma preçadinha, né? Com a mão. Gente, aqui eu vou dar uma molhadinha pra poder a gente guardar esse bolo lá na geladeira. Vou deixar ele lá umas três horas, daí a gente volta pra confeitar. Agora a gente vai fazer isso. Vamos cobrir o bolo. Com esse papel, né? Que a gente pegou. E aqui a pessoa pode colocar um peso se quiser. Vou colocar uma tampa. A gente não tem um peso que cabe aqui. Vou colocar o prato. Eu vou levar na geladeira, tá? Se a pessoa quiser, pode colocar aqui bastante peso. Uns dois pratos, três. E daí ele vai ficar um bolo preçado. Mas como eu não quero o meu muito preçado, não vai ficar muito tempo ali. Vou colocar... Acho que é melhor ele virar assim. Vira ele assim, é melhor. E daí ele não vai amassar aqui, não vai ficar só esse fundo lá. Vou colocar na geladeira por umas três horas, daí eu volto. Bom, pessoal. Tirei o bolo da geladeira, desenformei. Já passei um pouco de chantilly em volta dele. E agora eu vou treinar aqui, fazer os biquinhos. Porque preciso treinar, né? Então, eu tenho que fazer o bolo e treinar os bicos. Eu comprei alguns bicos, mas ainda não fiz, assim, alguns bolos usando os bicos, né? Às vezes eu faço o bolo, mas eu faço aquele bolo cake, né? Que não vai cobertura em volta. Então, eu vou começar agora a treinar o chantilly e fazer as coberturas nos bolos que eu fizer aqui em casa. Então, é isso. Eu estou treinando aqui. Ainda tenho que acertar, né? Alguns detalhes, ponto de chantilly, mas é assim que a gente vai aprendendo. Então, é isso. Vou treinando aqui e depois eu mostro pra vocês. E depois eu vou fazer as coberturas nos bolos que eu fizer aqui em casa. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto